Senhor presidente, eu serei breve, eu quero elogiar a iniciativa da enfermeira Regiane, acho que ele é um projeto muito importante, especialmente no momento onde a gente está entrando, que com a flexibilização do isolamento social na maior parte dos lugares, protocolos de segurança se tornam cada vez mais importantes. E essa medida é, na verdade, um protocolo de segurança, que é você separar a população mais vulnerável dos demais, garantindo horários de menor fluxo de pessoas para o atendimento dessas populações. Diferente do que foi colocado aqui por um deputado, infelizmente, nem todas as pessoas que fazem parte dos grupos vulneráveis conseguem permanecer em casa e pedir compras pelo telefone, pela internet, muitas delas têm que ir no mercado, escolher as compras. E aí, com essa medida da deputada enfermeira Regiane, isso garante um horário reservado. É importante entender que, nesse momento atual da pandemia, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, a pandemia se interiorizou, chegou nas diferentes regiões. Hoje, a gente tem, no estado do Rio de Janeiro inteiro, números preocupantes de infecção com a pandemia. Então, acho que o projeto de lei ajuda muito. E se ele é transformado num projeto autorizativo, ele fica inócuo. Uma coisa é a gente fazer um projeto autorizativo para o poder público, porque no poder público, aquilo que não é autorizado é proibido. Quando a gente faz um projeto autorizativo, a gente dá uma ferramenta para o governo tomar determinadas ações. Sem falar de que a gente cria uma espécie de um programa, fortalece politicamente aquele sentido. Agora, no setor privado, vai ser inócuo. Então, acho muito importante esse projeto prosperar sem esse destaque, que vai tentar transformar o projeto em algo inócuo. Por isso, o nosso encaminhamento é contrário a esse destaque e a favor dessa medida, que é um protocolo de segurança para pessoas idosas, para pessoas com deficiência e para gestantes. Parabéns à deputada enfermeira Reisane e parabéns para a LERJ, que está aprovando esse projeto. Para encaminhar pelo PT, presidente. Para encaminhar pelo PT.